Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje vai ser um vídeo de indicações de títulos. Bom pessoal, é o seguinte, muitos inscritos aqui do canal pedem vídeos de indicações de títulos, porém tem diversos vídeos aqui no canal onde eu acabo indicando para vocês e também falando para vocês sobre, sei lá, os 10 melhores mangás da minha coleção, as 10 melhores HQs da minha coleção, os melhores quadrinhos Shones e etc. Então não tem por que fazer um vídeo repetitivo, um vídeo repetido, porque muitos desses quadrinhos ainda continuam na minha lista de melhores, então não dá para fazer um vídeo falando sobre o mesmo tema. Eu vou deixar aqui na descrição esses vídeos, link por link dos quadrinhos, dos vídeos com os melhores quadrinhos da minha coleção, vídeo de indicações e etc. E nesse vídeo eu vou indicar para vocês alguns quadrinhos mais atuais, que eu talvez não tenha feito nenhum vídeo falando sobre. Bom pessoal, um dos melhores mangás, na minha opinião, é Náusica, ou Náusica, não sei ao certo como se pronuncia, esse lindo mangá da editora JBC. Tem um acabamento muito bom, na minha opinião, tem uma qualidade muito boa, até me estranhou a princípio um pouco da coloração desse título, é um pouco... não é aquele preto vivo, sabe? Mas é um mangá muito interessante, eu acho que vale a pena a leitura desse título. Até o momento foram publicados dois volumes, esse título vem demorando muito para ser publicado, está demorando uma eternidade. A editora JBC já mencionou que é por conta... lá do Japão, as negociações, as aprovações, elas são muito demoradas, e isso está impactando muito na periodicidade desse título. Mas se eu tivesse que indicar um título para vocês hoje, seria Náusica. Bom, entrando um pouco na história, muitos anos se passaram desde a destruição da grande civilização industrial, e a superfície foi tomada por fungos extremamente venenosos, exalados pela floresta gigante, conhecida como Mar Podre. As pessoas começaram a se instalar aos poucos em locais próximos a essa grande área contaminada, e cada grupo ergueu um reino. Eis que surge o Vale do Vento, onde habita a nossa protagonista, a Náusica. A população era de apenas 500 pessoas, mas este era um pequeno reino abençoado, protegido da contaminação do Mar Podre pelos ventos que vêm do mar. Bom, eu recomendo muito para vocês Náusica, é um ótimo mangá, vai abordar a história da Náusica. Na verdade, uma civilização que foi totalmente tomada por fungos extremamente venenosos, e o Vale do Vento, onde a Náusica habita, é uma das poucas civilizações que ainda permanece em pé, mas ao mesmo tempo vive em pé de guerra com as outras civilizações que estão se autodestruindo por conta desse fungo extremamente venenoso. Outro mangá que eu acho que vale a pena a leitura, ou pelo menos iniciar uma coleção, é Chama King, também da editora JBC. Eu tenho cinco volumes aqui, na verdade eu tenho todos os volumes da edição antiga, em formatinho, papel e jornal, que foi publicado já há alguns anos, alguns anos não, mas quase 20 anos aí na verdade, e eu sou muito fã desse título. Mas como são edições antigas, as minhas edições estavam bem precárias no quesito de qualidade, porque na época os mangás tinham uma qualidade muito baixa, eu decidi atualizar essa coleção, pegando a nova coleção da editora JBC, um formato 2 em 1, que é um acabamento muito bom também. O preço não é tão interessante assim, mas a história eu acho que vale a pena conhecer. Bom, antes de entrar na história desse mangá, é preciso entender o que é um xamã. Xamã são pessoas que ligam este mundo com o outro, trocam ideias com deuses e espíritos, e podem até pegar emprestados os poderes dessas entidades. Essas pessoas são conhecidas como xamãs. Então nós iremos conhecer o protagonista chamado Yô, Yô Asakura. Ele vai para uma cidade bem pequena, no Japão, e tem que partir para um treinamento a fim de tornar-se o Xamã King o rei dos xamãs. Mas para isso ele precisa vencer um torneio, vencer outros xamãs. Ele acaba montando uma equipe também, conhecendo pessoas que são xamãs junto com ele, e eles vão crescendo gradativamente. É uma história muito interessante, é uma história shonen voltada para os jovens, mas ao mesmo tempo consegue trazer alguns temas bem adultos. Pessoal, eu vou indicar para vocês outro mangá da editora JBC. Apesar de criticar muito a editora JBC, a periodicidade e os preços também, a JBC vem publicando bons títulos. Um deles é Inuyasha, outro título que eu sou muito fã. Esse título eu queria pegar na época, foram publicados mais de 100 volumes naquela versão formatinho, mas na época eu não peguei mesmo porque era bem difícil de você encontrar algumas edições. E bom, estou pegando a nova coleção, outro título que não tem um preço tão interessante, ele custa mais de R$70, porém é um título que vira e mexe e está na promoção no site da Amazon. Então se você dá uma garimpada, você consegue pegar essa coleção por R$40, mais ou menos cada volume. Inuyasha é um mangá escrito e desenhado pela mangaka Rumiko Takahashi, artista bem renomada no Japão e desenhou também Ramamei, o grande sucesso, e foi publicado aqui no passado pela própria editora JBC. Entrado um pouco na história desse mangá, nós iremos conhecer a jovem Kagome. Ela encontra um antigo poço, que na verdade é uma passagem que leva para um Japão medieval, habitado por criaturas místicas, conhecidas como yokais. Uma tradução basicamente seria demônios. É nesse passado longíquo, distante, que ela conhece Inuyasha, um meio yokai que busca a joia de quatro almas e vingar-se do nefasto Narako, vilão da história. Bom, se vocês gostam de uma história de aventura, que envolve yokais, um Japão medieval, essa é a obra. Inuyasha é pra você. Bom, por último aqui, porém não menos importante, eu separei Dementia 21, o mangá da editora Todavia. São apenas dois volumes, tem um preço também um pouco alto, eu acho que custa algo em torno de R$70, porém tem um formato um pouco diferente. Na verdade ele custa um pouco mais, mas com descontos você vai pagar algo em torno de R$70. É um mangá que eu gostei muito, 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 muito mesmo, me surpreendeu bastante, tem uma arte sensacional pelo Shintaro Kagô. Bom, Dementia 21 é um mangá do Shintaro Kagô, um dos mangakás mais cultuados da atualidade no Japão. E esse mangá faz parte de um grupo de expoentes do gênero eroguro, tradição nascida nos anos 30 no Japão, e que usa o humor grotesco e inocente para falar de forma ácida da sociedade japonesa, de suas normas e tabus também. O Shintaro Kagô, ele criou uma obra-prima cômica sobre os percalços de uma dedicada cuidadora de idosos. As aventuras da jovem Yuki Sakai, protagonista desse título, que envolve alienígenas, monstros, idosos, psicóticos e dentaduras possuídas pelo demônio. O mangá é maluco. Dão a medida do talento desse artista extraordinário e são uma janela para uma das mentes mais divertidas e perturbadoras do quadril mundial. Eu recomendo muito esse mangá para quem gosta de uma história maluca. Como já mencionei para vocês nessa sinopse rápida, é uma história que vai trazer alienígenas, monstros, idosos, psicóticos, dentaduras possuídas pelo demônio, etc. Se você gosta de uma história com esses gêneros, com essa maluquice, e um dos temas, que é o eroguro, recomendo muito para vocês, Dementia 21, mangá da editora Todavia, em duas edições. Bom, desses mangás, talvez esse seja uma das minhas principais indicações, mesmo porque são apenas dois volumes. Leu os dois volumes, acabou a série e, bom, Dementia 21. Vale a indicação. Bom, pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, esse vídeo de indicações de títulos, propriamente mangás. Curte, compartilhe e se inscreva. Não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião é muito importante, mas muito importante mesmo para o crescimento desse canal. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui!